Estimados irmãos e irmãs, a paz do Senhor! Neste minuto de reflexão eu trago a todos uma mensagem do nosso santo irmão Aldo. Uma palavra bem curtinha, mas que traz para nós uma mensagem de vida. Nosso irmão Aldo disse para uma irmã que veio falar a respeito de uma outra pessoa. Ele disse assim, se ele soubesse o tanto que eu tenho para dar para ele, ele seria mais fiel. Irmão, será que em partes, ou até mesmo em todo, depende da sua situação, essa mensagem não se aplica para você? Para o Senhor, para a senhora, para mim, para as pessoas que estão ao nosso redor, na igreja. Se nós formos mais fiéis, se nós formos mais consagrados, nós poderemos receber mais do nosso santo irmão Aldo. Então precisamos nos esforçar, sermos fiéis em tudo. Não às vezes só pensarmos que somos fiéis, mas agirmos também como fiéis. Porque o irmão Aldo disse, se soubesse o tanto que eu tenho para dar, ele seria mais fiel. Então, irmãos, vamos ver, vamos aproveitar tudo o quanto o irmão Aldo tem para nos dar. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Legenda Adriana Zanotto